A CIDADE NO BRASIL Mas nós temos algo a dizer para o mundo Nada vai apagar a chama dos nossos corações Não queremos viver grandes avivamentos Mas pequenos avivamentos em todos os lugares da nossa nação Chegou a hora! A nossa voz vai sair das quatro paredes Para conquistar os quatro cantos do mundo Estaremos em todos os lugares Nenhuma parede poderá nos impedir Todo avivamento começa de dentro para fora Fora dos padrões Fora das quatro paredes Fora da caixa! Vamos colocar a internet De cabeça para baixo Se não for você Quem? Se não for agora Quando? Meu nome é João Eu tenho 19 anos Sou de Alvorada, Rio Grande do Sul E ano passado Quando eu fui pegar trem Numa estação Eu vi lá que tinha um menino Ele estava um pouco Perturbado Um pouco desnoteado Assim, olhando demais para os trios do trem E naquele momento o Espírito Santo falou comigo Que ele estava precisando se tocar E aí eu vi que ele estava meio indecido Se aproximou da faixa amarela Passou Mas começou a olhar para o trem Mas quando o trem Chegou Ele estava chegando na estação Ele se afastou Então foi a minha decisão Estava chegando o segundo trem Eu vi que ele estava um pouco mais convicto Então eu Antes de o trem chegar Eu cutuquei ele Perguntei Cara, eu posso te dar um abraço? Ele me olhou um pouco confuso E mais assinou com a cabeça Eu peguei e becei ele forte Nós Entramos no mesmo trem Na última frase Que ele me falou Aquele dia Ele falou É, tu tem razão A minha vida Faz sentido E naquele momento Eu percebi que Seu Outbox Salvou a vida de uma pessoa Com certeza Isso não tem preço